Se a Justiça Eleitoral aceitar todos os pedidos de candidatura, 24 mil pessoas vão concorrer nas eleições municipais deste ano em Goiás. Desses, 870 querem ser prefeitos e outros 870 são candidatos à vice. Pela primeira vez, os concorrentes que se declaram pretos ou pardos são maioria. Se a gente for pegar em relação a 2016, houve um aumento aqui no estado de Goiás de pessoas que deixaram de se autodeclararem de brancos para pardos ou pretos de 36%. Goiânia é a maior cidade do estado e tem o maior número de candidatos a prefeito. 16 pessoas vão disputar o lugar que hoje é de Irisresente. O prefeito anunciou que não é candidato a nada e pretende deixar a política no fim do ano. A esmagadora maioria dos candidatos em Goiás, cerca de 22 mil, quer uma cadeira na Câmara de Vereadores. Só em Goiânia, mais de mil pessoas concorrem ao melhor emprego aqui dentro. Cada vereador da cidade ganha mais de 11 mil reais por mês e verba de gabinete de 23 mil. Fora fama, prestígio e projeção política. Parece que a renovação está muito mais próxima dos vereadores do que em si em relação à eleição para prefeito de Goiânia. Goiás tem perto de 4 milhões e meio de eleitores em condição de votar. Há 187 mil mulheres a mais do que homens no eleitorado. Mas para serem votadas, são muito poucas. Isso reforça um pouco aquilo que nós encontramos na nossa sociedade. Então, poucas mulheres exercendo as funções de liderança, seja no mercado de trabalho e também nas instituições políticas aqui no estado de Goiás. Então, vamos lá.